Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, estamos de volta para mais um episódio crocantíssimo da nossa Master League do PES 2019, beleza? Vamos colocar aí o headset e vamos para o jogo rapaziada. Aqui ó, vamos já avançar aqui no tempo, lembrando que na última partida jogamos bem pra caramba rapaziada. E agora a gente vai pegar, vamos lá, vamos ver, Monte Pelé, era isso? Não vi direito. Encontrei um jogador muito especial, é claro que ele tem talento, mas também tem a função de time jogador fiel. Depois a gente dá uma olhada nas, vamos ver já, vamos ver já. Aqui ó, negociação, observação, vamos ver quem que é? Jogadores observados. Ponta direita 80, Correia, quem que é? André Correia? Não conheço não. Olha aí, ô perote rapaz, 82, ponta esquerda. Esse aqui seria bacana, hein? Seria bacana, hein? Ponta direita e ponta esquerda. Vamos tentar um empréstimo pra ver qual que é, pra gente gastar pouco. Taxa de transferência de 5 milhões do ensame. E agora, rapaz, eu vou jogar baixo aqui ó. Vou jogar na metade aqui, pra gente ter opção de compra, eu não quero. Eu quero um empréstimo só, pra ver como é que vai dar com o Roma aí. Esperando resposta oficial, beleza. Vamos ver, vai que dá uma zica aí, a gente consegue aí por empréstimo, pelo menos um empréstimo de um ano aí, beleza? E vamos ver aqui no meio campo, a gente tem aí o volante da Vlopes. 78. E agora, hein? Monta o Olivo do Milan também, vamos tentar ver o que que dá. Vamos pedir um empréstimo aqui também, pra gente gastar pouquinho, pra ter uma grana aí durante... Olha a chance de contratar de 90% chutando baixo aqui ó. Nossa! O Milan não tá querendo o jogador não, hein bicho? Ai caramba! Acho que eu também não quero, deixa quieto. Se o Milan tá dando embora, não vai vir pro Leon não, ia falar PSG. Galera, vamos pro jogo? Vamos avançar aqui? Vamos lá. Ah! Montepoliê. Vamos jogar aqui ó. Então o nosso time devida... Vamos não, não, devidamente escalado. Bora pro jogo, rapaziada. Ah moleque, vamos começar aí, mais um joguinho. Galera aí tirando foto, galera reunida aí. Falando aí da festa do final de semana, como é que foi. É isso aí. Bora lá, primeiro tempo, 0x0. Rapaz, que paulada! Eu não esperava por essa, tá acabando a bateria do controle aqui, peguei o cabo aqui pra pôr pra carregar. E não esperava por essa pancada aí não, rapaz. Cê é louco. E o bagulho não tá carregando, mano? Pega a bola, mano. Vamos pegar, vamos pegar. Não dá liberdade pra esses caras não. Boa, 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 boa. Ao ar, vem trazendo o time pro ataque. Recebeu aqui o Mariano Dias. Mandou pro ao ar. Tentou atrás. Vende com a bola. Tocou pro ao ar. Passou, ao ar devolveu. Recebeu. Vai cruzar na área. Olha a tentativa do Mariano Dias. A bola não chegou. Ao ar atrasou. Fekir. Tentou o domínio e não conseguiu. Boa bola, rapaz. Corne salvou a gente aqui. A bola voltou de novo com o Fekir. Mandou ali pra Rafael. Rafael já devolveu. Fekir dominou. Vai cruzar. Cruzou bonito. Tentativa do Mariano Dias. Afasta a zaga. Ah, moleque. Vai levar cartão. Vai levar cartão. Vermelho. Pô, velho. Primeira falta do jogo. Tá certo. Foi uma falta pra cartão. Mas já vermelho, juizão. Pô, aí complicou pro Lyon, hein? Complicou pro Lyon. O Torçaz já saiu expulso ali. Olha, rapaz. Antônio Lopes salvando aí. Vamos tentar acertar o time ali, né? Vamos só aproveitar o bom momento aqui pra um contra-ataque. Boa. Recebeu bonito, Traoré. Olha o buracão no meio ali, ó. Boa. Volta aqui pro Antônio Lopes. Vamos parar aqui, galera. Vamos tentar acertar aí como é que ficou o buraco na zaga que nós acabamos de perder aí o nosso volante. Eu vou colocar aí... Puta, onde que eu vou colocar aqui? Eu vou tirar o Cornei. A gente vai tentar umas jogadas mais ali com o Traoré. E vamos tirar aqui o Cornei. Vamos colocar um outro. Eu não tenho nenhum volante. Então eu vou ter que colocar um meia, cara. Vou ter que colocar um meia. Vou colocar um meia. Não tem muito o que fazer, cara. Vou deixar aí. Ele é meia de ligação, mas ele vai jogar ali como volante hoje ali pra gente. Então, é isso aí. Ai, ai, ai. Rapaz, essa bola passando por todo mundo e gelando o coração do torcedor do Lyon. Ela vem com o Fekir. Boa triangulação. Olha o Mariano Dias deixando a bola ali. A bola vai receber. Mariano Dias vai pro gol! Que defesaça! Salvando aí. Bonito. Não deixando o Lyon marcar o primeiro gol. Escanteio cobrado. A cabeçada afasta a zaga. A bola sobrou com o Rafael Fez. Aí limpou o lance. Atrasou. Bonito! Tirou o zagueiro ali. Cara, essa bola tinha endereço, hein? Olha que toquinho ali. Ah, eu não sei não. Acho que o goleiro ia pegar. Eu acho que o goleiro ia pegar. Mas, enfim. É novo escanteio para o Lyon. Vamos cobrar aqui. Vamos jogar a bola na área. Jogou bonito no primeiro pau. tira bonito de lá, hein? Jogou na frente para ver o que dá. Bela dividida. E é final do primeiro tempo. Zero a zero, rapaz. Aí vão saindo os jogadores. Aí vão saindo meio cabisbaixos. A gente está jogando com um a menos. Não está fácil, galera. Temos lá, ó. 53% de posse de bola. Quatro chutes para o gol. Dois impedimentos. Não, desculpa. Duas faltas. 57 passos. Acertamos 48. Muito bom. Estamos jogando bem, galera. Estamos jogando bem. Dá para fazer o resultado. A gente consegue sair com resultado positivo. É só acertar ali a finalização. Início do segundo tempo. Zero a zero. Bora para o gol, galera. Bora para o jogo. Vamos fazer o gol, hein? Já começamos a perder na bola. Vamos tirar essa bola daí. Isso. Vamos puxar o contra-ataque. Ó o ar. Vem puxando o contra-ataque. Traoré já está dando posição. A bola é para ele. Esticada. Pisou em cima da bola. Tem espaço. Perdeu o meio ângulo. Ó o Dias dando posição. Bonito acertou. Na trave. Ajeitou. Bateu bonito na trave, cara. E o contra-ataque. O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que ter uma chance. Previo contra-ataque não. Boa. Boa bola. Roubado. Traoré. Mariano Dias. Passou. A bola é para ele. Não vai chegar. Traoré. Olha. Quase erra o passe. Jogou ali para o Almar. Mandou de novo. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Não acho que você não pode dar espaço para o cara pensar. Puta rapaziada. Tomamos o gol, hein? Oh! Rapaz, você viu? Carpado, chutado. Sei lá como é que é o nome disso aí. Mas que belo mortal, hein? Não, eu vou mover para o lado. Que bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1 a 0 Estamos perdendo Com um jogador a menos Placar negativo Vai ser complicado, hein, galera? Mas vamos lá, vamos buscar esse resultado aí Boa bola Linda, olha aí Opa, vai sobrar Quase que a gente consegue chegar aí O gol de empate, galera Vai Fekir Vai jogar a bola na área A bola vem fechada no primeiro pau Tira de Lazaga A bola ainda é do Lyon O Fekir Recebeu, protegeu, mandou mais pra trás A bola chega lá em cima no Mendy Que mandou bonito Olha o Mendy passando Vai bater Ah, bate pro gol Bate pro gol É, golaço Tá lá, rapaziada Nosso empate Mariano Dias Salvando novamente aí o Lyon Rapaziada Dá até dó de vender, hein Será que a gente vai vender ou não vai? O que a gente faz com o Mariano Dias Que agora foi pro Real Madrid Salvou de novo aí Uma bela jogada Só empurrou pra dentro Um a um Ah, juiz Ah, juiz Ah, juiz não veio não Não veio querer, ó Beleza Queria expulsar também Ó, falta perigosíssima Perigosíssima Galera Não pode tomar esse gol agora não A gente tem uma chance aí Puta golaço Puta golaço Que que é isso, rapaziada Nossa Nossa Que louco O senhor tá matando o jogo hoje Dois gols E que golaço foi esse Olha Nossa Estamos atrás do marcador novamente Dois a um Vamos atrás Vamos atrás Afasta de lá Vem aqui o contra-ataque A bola é pro Fekir Vai Fekir Vamos ver o que você vai fazer Fekir Tentou o passe pro Mariano Recebeu Conseguiu aí a proteção Olha o Rafael subindo A bola chegou Olha o Mariano chegando na entrada na área A bola vem pro Fekir Rapaziada Tá fechado Tá tudo fechado Mariano e Fekir Tentam ali a jogada Olha o Mariano passando Recebeu Mandou ele calcanhar Puta Traoré Mandou pro Almar A bola vem com o Fekir Chegou bonito ali A bola chegou com ele ainda Fez o corte Levou pra dentro Tocou em cima É o gol É o gol saído Traoré Empatando o jogo Uh rapaziada Surgiu o gol de empate Tá difícil entrar nessa zaga A zaga tá apertando bem Jogada individual aí do Fekir Jogou pro Traoré Que dominou E bateu bonito de pé direito Pro fundo da rede 2x2 Uh rapaziada Boa goleiro 89 minutos Do Segundo tempo Ai meu Deus Que isso Onde surgiu E o juiz Arrumou uma falta Oh eu nem encostei no cara O juiz descolou uma falta No finalzinho Aos 90 minutos Rapaziada Só falta Ainda bem rapaz Só falta né O juiz arrumou uma falta aí Ai caramba Tem o escanteio ainda pra cobrar aqui no finalzinho do segundo tempo 2x2 Com 1 a menos O Leon tenta se segurar A cabeçada na trave Rapaziada Rapaziada O juiz quase acaba complicando o jogo pro Leon hein 2x2 O jogo foi sofrido Jogamos o jogo praticamente inteiro com 1 a menos rapaziada Mas beleza Conseguimos aí pelo menos um empate no finalzinho Não saímos aí com a desvantagem de perder E perdendo 3 pontos Pelo menos um pontinho a gente tá levando aí E assim termina aí ó 50% de posse de bola 9 chutes a gol 8 pro gol Mandamos bem pra caramba hein Vamos ver aí como é que vai ficar Agora o campeonato vai ficar um pouco mais embolado Paris Saint Germain que tava em primeiro Venceu o Tolis por 4x2 cara Então eles deram uma distanciada A gente caiu aí pra quarta posição no campeonato Com 8 pontos E o Paris Saint Germain escapou mais um pouquinho ali Com 10 2 pontos na nossa frente Tá tudo meio embolado Não tem nada perdido Dá pra alcançar É começo de campeonato Faz falta no final Lá no finalzinho do campeonato Esses pontos vão fazer falta Sim a gente não pode ficar perdendo as oportunidades de vencer Mas Não é sempre que dá pra ganhar né galera Então é isso aí Eu vou fechar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem o que fazer Dá o like aí pra gente Firme, firme Bate forte nesse botão do like aí Se inscreva no canal Pra continuar acompanhando aí A nossa série da Master Liga Espero que vocês tenham gostado Tamo junto galera Espero ver você na próxima Valeu Um abraço Tchau